Bem, secretária, são 70 anos da Secretaria de Educação do Paraná. Nesses últimos anos, quais os avanços que a senhora gostaria? Primeiro eu quero destacar a minha alegria de estar em Guarapuá, comemorando e podendo agradecer a todos pela história da educação pública do Estado do Paraná. Foram sete décadas de muitos avanços, de desafios, de momentos profígulos, de momentos difíceis, mas é a nossa história. E eu considero que o grande avanço ao longo dos 70 anos foi a democratização do ensino, o acesso. Hoje o acesso já não é um grande problema, principalmente no Estado do Paraná. Todos os nossos alunos estão em sala de aula. O difícil é o sucesso e a permanência. Hoje nós trabalhamos muito com o abandono e com a evasão, montando redes de proteção que integram todos os segmentos que envolvem jovens, crianças, adolescentes, conselhos, instituições, entidades, prefeitura municipal. Então tem que ser um trabalho útil. A escola sozinha, ou mesmo a Secretaria de Estado da Educação sozinha, não consegue combater a evasão ou o abandono. E tem fatores internos e fatores externos. Então os fatores internos, nós estamos tentando um trabalho voltado para os nossos profissionais, uma valorização dos professores, capacitação, formação contínua, permanente, para o envolvimento das famílias. É extremamente importante a participação dos responsáveis pelos nossos alunos no processo educativo e a sociedade como um todo. Então nós queremos sim, todos os alunos na escola, aprendendo e passando de ano. O senhor tem uma noção de qual o percentual dessa igualdade? No Paraná o percentual, ele varia entre o fundamental e o médio. É muito maior no médio. Em torno de 15% a 20% do médio. E os alunos se evadem para o mercado de trabalho. Então eles concluem o fundamental e até ingressam no médio. E depois eles abandonam para se inserir no mercado de trabalho. Então nós estamos implantando colégios médicos, educação integral. Estamos atentos a toda a questão da mudança da reforma do ciclo médio. Ainda não implantamos nenhum colégio dentro da reforma aprovada pelo governo federal. Mas já estamos abrindo audiências públicas, seminários, para junto com a comunidade debater esse assunto. Então esse problema da evasão médio é em todo o Brasil. O Paraná ainda tem um estado de índice bem menor. Mas é muito preocupante. Porque é importante que o jovem se ensina no mercado de trabalho. Mas a escolaridade é extremamente necessária. Então esse é o grande desafio do momento. A senhora falou em valorização do profissional. Nos últimos tempos teve um enorme movimento de caráter que é o direito dos profissionais e a secretaria de educação. Como fará mesmo? Hoje o país todo vive uma crise que não é só uma crise econômica, é uma crise social, é uma crise de ética, é uma crise política. E quando o governador Beto Richa teve a coragem de fazer o ajuste fiscal no primeiro mês do seu segundo mandato, esse ajuste, por toda a dificuldade que ele enfrentou, mas ele possibilitou hoje honrar os compromissos. Então veja, naquele momento não houve a compressão devida do que nós estávamos passando. Hoje as pessoas já cometem, até porque os nossos estados, e nem precisamos falar de estados de regiões distantes, estados da região sul, estão com uma dificuldade enorme para pagar o salário dos professores, para honrar compromissos de avanços, promoções, progressões. E neste ano de 2017, nós zeramos todo o passivo de 2015 e 2016, pagando todas as promoções e progressões que estavam pendentes, e o mais importante, implantamos as promoções e progressões de 2017. E além disso, nós estamos conseguindo investir nas escolas. Estamos com o programa Escola Mil, mil escolas ocupadas, já estamos lançando um outro programa para as outras mil escolas que não tiveram, mesmo a oportunidade de Escola Mil, reconstruindo escolas e obras que estavam paralisadas. E o governo Beto Richa anuncia amanhã mais 100 milhões de investimentos na tecnologia educacional. E amanhã também eu estaria aqui comemorando os 30 anos do SEB, já 20 anos da Alcina do Conhecimento, mas eu retorno ao objetivo, porque amanhã nós vamos também entregar mais um carro a cada núcleo regional de educação, além de divulgar esses 100 milhões para aquisição de computadores, suídes, multimídias, materiais importantes para as nossas escolas. Secretária, outra polêmica hoje, patrocinada principalmente pela PP Sindicato, é em relação à possibilidade de congelamento de 2020, de salário, de 2020. Essa questão é uma questão complicada, que não é só o Paraná que vive, mas eu tenho certeza que após todo o ajuste, zerar o passivo das promoções e progressões, é evidente que tanto o secretário da Fazenda, como a Comissão de Política Salarial, que é formada por sete secretários, e o governador Beto Richa, estão pensando no próximo passo, que é o percentual do que a justiça. Para encerrar, secretário, o evento de hoje, ele está sendo realizado em todos os grupos regionais, né? Como que surgiu essa ideia de valorização, principalmente dos seis chefes de grupos regionais, quando nós comunicamos ao governador que estaríamos comemorando os 70 anos, isso no ano passado, ele imediatamente determinou que isso fosse socializado com os 32 grupos regionais de educação, com as nossas mais de 2.100 escolas e mais de 1.100.000 alunos. Não existe comemoração de educação em 70 anos sem a participação dos alunos, ou sem a participação dos professores. Então, imediatamente, convidamos os 32 chefes para fazer esse resgate histórico, que está sendo maravilhoso. Eu quero aqui parabenizar especialmente o Marlos, o trabalho fantástico do Guarapuá, todos os outros. Se você me perguntasse qual foi o melhor, eu diria não sei. Todos excelentes, todos fazendo uma celebração. Guarapuá, 33 anos, né? E, principalmente, agradecendo. Eu acho que gratidão é a grande palavra desse momento. Esse legado que nós recebemos, que é o trabalho de muitas gerações. reconhecer esse trabalho, aprender com esse trabalho para contextualizar o presente e, com ele, projetar o futuro.